Agradeço a sua oportunidade, principalmente ao nosso Deus, como também ao nosso pastor, Satorial Sérgio Correia, agradeço a sua oportunidade de podermos estar aqui. Saiba que o Senhor nesta tarde, Ele é o teu Pai, Ele cuida de você, Ele se preocupa contigo. Adore comigo. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar, alguns são de perto e outros de longe, com licença eu vou me apresentar. Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar, eu sou o único que escolheu ficar, amigo, confidente, um pai, Que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová, Rafa, eu sou a luz no fim do túnel, E se precisar é só chamar, não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou o teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar, eu sou o único que escolheu ficar, amigo, confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová, Rafa, eu sou a luz no fim do túnel, as forças quando as tuas se esgotar. E se precisar é só chamar, não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou o teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, eu sou o teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Se precisar é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou o teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Tchau, tchau.